Bora lá meu povo que tem muita informação sobre o nosso tricolor de aço pra vocês. Marinho de saída, dois clubes de olho. Trago detalhes sobre isso pra vocês às vésperas do fechamento da janela. E mais, imprensa chilena cobra Eduardo Vargas. Será que vem pro Fortaleza? Ele está de saída do Atlético Mineiro. Fortaleza fatura premiação milionária na Copa do Brasil. Saiba valores e muito mais. Tudo isso você confere a partir de agora. Então já sabe, papo acudeiro no like. O like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E vem com a gente! Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. Eu sou o PM, seja muito bem-vindo. Bora lá pro Giro de Notícias de hoje. Terça-feira, dia 5 de março de 2024. E já te adianto que hoje tá lotado de notícias. Este é só o primeiro vídeo. Daqui a pouquinho, às 7h30 da manhã, vai sair mais um recheado de informações. Então, ó, é dia de muito conteúdo no Expresso. Vídeo às 5h30, que é esse. Vídeo às 7h30, que é daqui a pouquinho. E a nossa live das 18h15, que o link inclusive já está criado. E você já pode ativar o lembrete. Cuida, assiste tudo e comenta o teu feedback sobre as notícias aqui abaixo. Tanto nesse vídeo, como também no vídeo das 7h30 da manhã. Posso contar contigo? Vamos embora agora pras notícias deste primeiro vídeo. Vamos falar sobre contratações e uma possível saída que pode acontecer. É a do atacante Marinho. Ele que foi titular no jogo contra o Fluminense do Piauí. Na minha humilde opinião, fez até uma partida mais ou menos mais pra boa do que pra ruim. Já deixa a tua opinião aqui se você discorda com relação ao Marinho no jogo contra o Fluminense. Bom, ontem saiu através do perfil BTB Esportes, notícias, coberturas e muito mais lá no Twitter. Sobre uma possível saída do Marinho que poderia estar indo a caminho do Vitória da Bahia. Porém, o Vitória só tentaria contratar o Marinho na janela do meio do ano, que começa no dia 10 de julho e iria, ou melhor, irá até o dia 2 de setembro. É uma janela com a mesma quantidade de datas dessa janela inicial. Então, repetindo, a priori, o Vitória teria interesse na contratação do atacante Marinho apenas na janela do meio do ano. Mas, PM, será que o Marinho sai logo nessa janela inicial? Bom, chegou pra mim a informação, certo, de que o Vasco estaria interessado também na contratação do Marinho ainda nesta janela que fecha depois de amanhã. Já adianto minha opinião, acho muito difícil o Marinho sair ou o Fortaleza abrir mão do Marinho nesta janela inicial. Alguns fatores pesam a favor do Marinho de uma saída. A família dele mora no Rio de Janeiro, tem a questão financeira também, que o Vasco tem condições de pagar um valor bacana pelo Marinho. Mas ele tem contrato com o Fortaleza, então o Fortaleza certamente pediria um valor considerável que o Vasco certamente pode pagar. E o Vasco também está atrás de um jogador pra posição do Marinho. Então, são essas as duas possibilidades. Vitória vai tentar contratar o Marinho aí no meio do ano, segundo o Portal. E o Vasco pode tentar contratar o Marinho ainda nesta janela. Eu consultei os meus colegas do Vasco e eles ficaram de apurar mais informações sobre isso. Volto a dizer, acho muito difícil que essa situação do Marinho se concretize ou que ele saia do Fortaleza. Acho muito difícil mesmo. A janela fecha depois de amanhã. Mas existe uma questão na CBF onde a janela pode se estender desde que a transferência seja entre os clubes que disputam estaduais. É um pouquinho complicado de entender, mas tudo indica que a janela pode se estender um pouco mais se, deixando bem claro, se a transferência for entre os times que disputam estaduais. E assim a janela iria até o dia 19 de abril. Ou seja, um pouquinho mais, né? Um mês à frente aí. Um mês e pouquinho à frente com relação ao fechamento da janela que vai ser agora no dia 7 de março. Vamos aguardar para ver se isso vai acontecer. Vamos apurar e a gente traz mais informações sobre isso na live de hoje às 18h15. Que inclusive o link já está criado e você pode ativar o lembrete para receber a notificação e colar com a gente. Já deixa a sua opinião. Comenta aqui abaixo. Será que seria interessante o Marinho sair agora ou no meio do ano ou sair de jeito nenhum? Quero a sua opinião. Eu acredito que o Marinho ainda pode ser muito útil para a gente no Fortaleza. E eu não gostaria de vê-lo saindo agora. Também não gostaria de vê-lo saindo no meio do ano. Mas comenta a sua opinião aqui abaixo, tá? Agora vamos falar sobre chegada. O chileno Eduardo Vargas, que está de saída do Atlético Mineiro, foi cobrado por um portal chileno. Eu vou trazer aqui para vocês entenderem, tá? É o El Deportivo, o portal que cobre os clubes chilenos. E eles falaram lá que é o seguinte, o melhor para todos é que Vargas saia do Atlético Mineiro. Existiu uma expectativa muito grande para que o Vargas cumprisse algumas metas no clube e ficou bem abaixo da expectativa. Então tudo indica que o melhor caminho de fato é o Vargas sair do Atlético Mineiro. Na matéria, inclusive, é citado que nos últimos dias a opção dele sair é para o Fortaleza, clube de Juan Martín Lucero. Então, assim, vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E eu acho, assim, que o Vargas, ele não deveria vir para o Fortaleza. Sendo bem honesto com vocês, eu não vejo, eu não vejo, assim, eu não acho que seja algo interessante para o Fortaleza. O Fortaleza deveria ir buscar um outro jogador, tá? O Vargas, que inclusive treinou normalmente ontem na reapresentação do Atlético Mineiro. E o Fortaleza aguarda o atacante para fechar acordo. E digo mais, o Fortaleza está incisivo em uma resposta do Vargas o quanto antes. Agora, o Vargas está fazendo o Fortaleza de besta, né? Está esperando chegar uma proposta melhor até o fechamento da janela para ver se ele pode sair para um outro clube. Então, o jogador trata o clube como última opção. Eu, particularmente, não acho legal. Eu acho uma desvalorização muito grande do clube. Mas quero a tua opinião. Comenta aqui abaixo, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Eu, particularmente, já nem me importo mais com o Vargas. Ele não quer vir, está botando dificuldade. Sendo bem sincero, tem sua qualidade? Tem sua qualidade. Mas já está em fim de carreira. Eu acho que ele não vai agregar em nada no Fortaleza. Agora, se vier, a gente tem que torcer pelo sucesso do atleta. Porque o sucesso do atleta, certamente, também será o sucesso do Fortaleza. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Que o teu feedback é muito, mas muito importante para a gente, tá? Agora, vamos falar sobre Copa do Brasil. Porque o Fortaleza tem premiação milionária após a classificação contra o Fluminense. O Fortaleza conquista a premiação milionária com a vaga na Copa do Brasil. Veja valores. O Leão venceu o Fluminense por 3 a 0. Se classificou para a próxima fase. Os gols foram marcados por Cucevic, Lucero e Kevin. A partida começou no domingo e terminou na segunda por conta das fortes chuvas no estádio Lindolfo Monteiro. O Lindolfinho. Pelo avanço, o Fortaleza ganhou 1,7 milhão. O valor é acrescido de 1,4 milhão pela participação no torneio. Assim, já totaliza 3,4 milhões internamente. A meta é chegar às oitavas de final. Na história, a melhor campanha da equipe foi em 21, sob o comando de Voivoda, quando foi até as semifinais, eliminado pelo campeão Atlético Mineiro. Faz o Pix CBF, que a gente vai curtir demais. E aí já apareceu até o Marcelo Paes fazendo aquela carinha. Ele mesmo publicou nas suas redes sociais que faz o Pix CBF e tomara que esse dinheiro seja bem gasto pelo Fortaleza. E aqui os valores, fase a fase, para você também se interar. E aí vai rolando. Clubs da Série A, participação, 1,4 milhão. Aí na segunda fase, 1,7 milhão. Na terceira fase, 2,2 milhões. Nas oitavas, 3,4. Nas quartas, 4,5. Na semifinal, 9,4. O vice-campeão, 31 milhões. E o campeão, 73,5 milhões. Haja dinheiro. E o Fortaleza, que já sabe que na próxima fase vai encarar a equipe do Retro. O jogo será quinta-feira da semana que vem, às 21h30, na Arena Castelão. Só a vitória garante o Tricolor na terceira fase da competição. Empate é pênaltis. Derrota prematura dá adeus à competição. Vamos torcer para que o Fortaleza consiga fazer uma boa partida contra o Retro. É equipe emergente no cenário estadual, digamos assim. Já vem disputando a Série D há alguns tempos no cenário nacional. Mas vem crescendo lá no futebol pernambucano. E é isso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E tomara que o Fortaleza avance para cima do Retro. E vá para a terceira fase da Copa do Brasil. Que é quando entram os times da Libertadores. O campeão da Série B. O campeão do Nordeste. E o campeão da Copa Verde. Comenta a tua opinião aqui abaixo. Bom, moçada, é isso. Um videozinho rápido. É só o primeiro, tá? Daqui a pouquinho sai o segundo. Fica atento. Curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha o link para mais torcedores assistirem. A gente se encontra daqui a pouquinho, às 7h30, no segundo vídeo. E mais tarde, às 18h15, na nossa live tradicional. Valeu, falou e tamo junto! Tchau, 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 tchau.